Primeira de três, computada na tela, mas já tem resposta na perversidade. Todos os primeiros pontos dele nessa partida. Marquinhos pra cima dele, a marcação feita pelo Malcolm Miller. Já tem a paralisação, valeram os dois pontos do Marquinhos e vai ter ainda o ponto de bonificação. Spencer, brinde bola, balança pra cima do Balbe. Tentou entregar lá fora, interceptação do Marquinhos. Brinde bola no perímetro, entrega por baixo, pacificado. Marquinhos, valeram os dois pontos do Marquinhos, hein? Vai ter o ponto de bonificação, o Flamengo. Vem na doutrinação o Flamengo, olivinha, virando pro Zach Graham. Já tem a marcação do Spencer, ele entrega nas mãos do Marquinhos. Vem, tiro pra três e é caixa! Essa torcida não para, né? É, meninos, a torcida daqui é... Acelerando, vem pra cima o time rubro-negro. Bola pro Marquinhos, que finta! Olha o tiro, é caixa! Descida agora do Malcolm Miller, depois escorregou e caiu. Vem o Flamengo na resposta, passa pro Jonathan. E utilizando a bandeja consegue converter pro Flamengo. E o sprint de bola segura, tem 11 segundos ainda o Flamengo. Acelera o Marquinhos. Entrega ali por time pro Rafa Meneiro, os dois trocam o passe. Vem o Marquinhos e é caixa! Se desloca o Marquinhos, recebe, bom bloqueio. Pick and roll do Rafa Meneiro, recebeu e mandou pra dentro. Grande infiltração. E o Bright, que fez um campeonato paulista muito bom pela equipe de Osasco. Ele que chegou no Brasil em 2017. E o Marquinhos, ó, toca a música! O Flamengo vai rodando bastante seu elenco aí, seu super time. O atual campeão do NBB, Marquinhos. Uma bola indecente do Marquinhos pro Rafa Meneiro converter! O Flamengo vai se impondo. Nesse segundo período, Marquinhos. Belo drible, jogou na tabela aí. Tá lá dentro e o Marquinhos caiu e sentiu, hein? Marquinhos, depois dessa jogada aqui, rendeu mais dois pontos pro Mengão. Ó, foi com o Felipe ali, né? Felipe sem querer, com o pé. Tocou embaixo no Marquinhos. Olha isso, ó, no tornozelo dele. É o Demetrio, ganha o rebote ofensivo. Zach Graham. Ih, acho que foi na fogueira ali. O Graham sentiu, hein? E o Marquinhos jogou. Na mão grande. Olivinha voltou. Balbe acelerou. Marquinhos infiltrou. O Graham rodou. Sexta de dois. Então... A arbitragem acabou voltando. O relógio pra 14 segundos. Interpretando que é um segundo ataque do... É, e um segundo ataque que deu três pontos para o Mengão. Dobrou a marcação. Marquinhos infiltrou. A bola não entra. Fica de novo com ele. Vem o Marquinhos da zona morta. Confiriu. Mais dois pontos para o Mengão. O que é legal é que você pode jogar bola pro Olivinha que ele se vira, né? Que qualidade que ele tem. E olha o Balbe aí. O Balbe tá aqui, tá? O Alienígena veio com tudo. Balbe, 41 a 56. Lá vem o Flamengo. Lá vem o Mengão. Léo Demetrio. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Toca a música. É do Mengão. Um, dois, três. Tátil e com um bom aproveitamento aí de três pontos como é o Marquinhos, né? Onde ele sai de um bloqueio, né? Depois já recebe essa bola da mão a mão ali do... Foi um espetáculo do Brando. E aí o Marquinhos acelera o Mengão e manda pra dentro. Agita a bandeira. Marquinhos. Zach Graham. Acelerou. Pacificada e é enterrada do Rafa Mineiro.